Vamos agora aqui para o nosso terceiro plasma, aqui para a nossa terceira tela. Ao que tudo indica, agora vai, agora vai, vamos comemorar, vamos comemorar, porque agora sim, minha querida da Oliveira, a nossa patrulheira, vai conseguir entrar ao vivo, porque ela tem informações de um cumprimento de oito mandados de prisão nesta semana. Tudo isso em Três Lagoas, Dai? Olá, Rude, mais uma vez. Olha, torcemos para que dê certo desta vez agora, hein, que a internet nos ajude. Exatamente oito mandados de prisão cumpridos pela polícia militar aqui em Três Lagoas, do dia 13 ao dia 15, esses dias que antecederam o feriadão aqui em Três Lagoas, e todos durante uma investigação da polícia, né, ou seja, investigação não, melhor dizendo, aquelas rádios patrulhas, quando a polícia vai aos bairros, anda pela cidade para fazer o monitoramento, a fiscalização comum, que é de praxe, e identificaram oito homens, tá, em diversos bairros, no Jardim Carioca, mandado de prisão também cumprido ali no bairro Flamboyant, no bairro Vila São João, no bairro Vila Aro, no Jardim Novo Aeroporto, e até mesmo lá na rodoviária, ali na praça da rodoviária, tá? A idade se diverge, pessoas de 28, 24, 40 anos, um deles, Rude, este que foi preso ali na estação rodoviária aqui do município, ele cumpria regime semiaberto no sistema prisional aqui de Três Lagoas, né, ou seja, saiu, nunca mais voltou. A gente sabe que o semiaberto, ele fica um período fora, faz as suas atividades, trabalha e retorna ao presídio, né, mas agora não teve como, né, tentou não voltar nunca mais, mas a polícia encontrou e voltou a ser encarcerado. Outra situação que nós tivemos também foi uma pessoa que estava aqui na cidade, mas ele tinha mandado de prisão expedido lá da comarca da cidade de Barreto, no estado de São Paulo, que a gente sabe que é próximo aqui de Três Lagoas, né, mas não era daqui. Então, o único encontrado com mandado expedido de fora, todos os outros foram mandados expedidos aqui da cidade de Três Lagoas, Rude. E com esta fiscalização, essas rádios patrulhas aí, em diversos pontos da cidade, a polícia conseguiu recuperar estas pessoas que estavam foragidas e agora retornaram ao sistema prisional para cumprirem a sua pena. Eu volto com você aí no estúdio, meu querido.